Música Aqui no mundo dá pra ver tão legal O que acontece aí no seu literal Nós gostamos de tudo, queremos é mais Do alto da cidade até a beira do caes Mas o que o bom broseado nós queremos estar do seu lado Tamo entrando sem óleo nem creme Precisando a gente se espreme Trazendo a farófia e a galinha Levando também a vitrolinha Acertando o lugar nessa areia Nós vamos chacoalhar a sua aldeia Mistura a sua laia, loja da raia Sai da tocaia, pulando a barra E agora, nós vamos invadir a sua saia Mistura a sua laia, loja da raia Sai da tocaia, pulando a barra E agora, nós vamos invadir a sua saia Eu recomendo Sua praia Agora que você vai se incomodar Então é melhor se mudar Não adianta nem nos desprezar Se a gente acostumar, a gente vai ficar Mas o que o bom brilhado nós queremos estar do seu lado Não precisa ficar nervoso Pode ser que você ache gostoso A gente vai se incomodar É tão saudável Pode até descer bastante recomendável A gente tá querendo empalhar A sua praia que vem a ganhar Oh, mistura a sua laia, loja da raia Sai da tocaia, pulando a barra E agora, nós vamos invadir a sua praia Oh, mistura a sua laia, loja da raia Sai da tocaia, pulando a barra E agora, nós vamos invadir a sua praia Vamos invadir a sua praia Oh, mistura a sua praia Eu recomendo Oh, mistura a sua praia Oh, mistura a sua laia, loja da sua praia Mistura a sua laia, loja da raia Sai da tocaia, pulando a barra E agora, nós vamos invadir a sua praia Mistura a sua laia, loja da sua praia Oh, mistura a sua laia, loja da raia Sai da tocaia, pulando a barra E agora, nós vamos invadir a sua praia Vamos invadir a sua praia Oh, mistura a sua praia Oh, mistura a sua praia Oh, mistura a sua praia Vamos invadir a sua praia Uhuuu! Boa! Boa!